Na verdade, então eu acho... Você é espírita, você? Eu sou ecumênico. Qual é a tua religião? Eu sou de família católica, sou católica. Às vezes a gente fala, ah, você é católico, mas não frequenta. Frequento, sim, quer dizer, ah, você não é praticante. Mas eu não deixo de ser, a minha raiz, a minha raiz de fé mesmo, é a igreja católica. Sempre foi. É a religião católica, quer dizer. Porque os nossos templos, às vezes você não precisa estar necessariamente dentro de um templo para você acreditar, ou para você se contemplar, ou para você se comunicar com o divino. Eu acho que esse templo tem que morar dentro de você. Ele tem que ser perene o tempo todo. A tua conversa com Deus é uma conversa particular. Aquela que você conversa com ele todos os dias, aquela que você se expressa todo dia, aquela que você agradece todos os dias. E muitas pessoas também só pedem, né? O negócio é o agradecimento do dia a dia, né? Você reza todos os dias? Todos os dias. Você tem esse costume de... Você tem o ritual, você acorda, você reza, você vai dormir, você reza. Porque isso me faz bem. Isso não quer dizer, ah, Joana Carola, não é isso. Porque a reza é um mantra. Claro. Ele é um mantra. Ele é meu norte. Porque eu sei o que eu sinto quando rezo. Eu sei o que eu sinto quando eu me comunico com a espiritualidade, né? Que é Deus, né? E você acha que você hoje reza mais do que você rezava antigamente? Ou você acha que a sua fé aumentou mais hoje? Ou quando você tinha mais fé antigamente? Como está a sua posição na fé? Sempre esteve. Porque eu sou de uma família católica, onde mamãe e papai eram pessoas que me ensinavam esse caminho, né? Desde o batismo até fazer a primeira comunhão e todos aqueles ritos, né? Que são importantes na formação da gente enquanto religião católica. E eu gosto. É uma coisa que me faz bem. Quando eu rezo, eu tenho uma conexão imediata, né? Preciso disso. É um combustível na minha vida, entendeu? A prece é um mantra e é um combustível para eu seguir em frente. Esse é o caminho. Você já sofreu algum milagre na tua vida que você possa falar assim, Puxa, isso aí foi um milagre na minha vida. Todos os dias a gente tem milagres, né? Viver é um milagre, né? Viver e estar vivo é um milagre, né? Mas já alcancei alguns, sim. Eu tenho uma fé assim inabalável, principalmente. Todo mundo sabe que eu sou uma mariana de coração, né? Que eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora. E o papo com Nossa Senhora não é mandar e-mail, não. Falar direto com ela, entendeu? Eu falo direto com ela. E aconteceu alguma coisa assim na tua vida? Eu lembro que na época em que eu fiz o meu primeiro projeto Joana em Oração, que é um projeto muito bonito com músicas dedicadas realmente à Nossa Senhora. A minha mãe estava muito doente e principalmente ela tinha perdido praticamente uma visão, né? E eu fiz uma promessa. Uma promessa. Além do milagre, não foi para mim, o milagre foi para ela, né? Fiz uma promessa que caso ela ficasse boa da vista, né? Que ela tivesse uma boa recuperação, eu faria esse projeto em homenagem à Nossa Senhora. E imediatamente isso aconteceu. Ela operou e ficou totalmente... Era uma coisa quase que impossível. Caralho, hein? Mas ela fez... Teve uma recuperação assim... Espiritual muito grande. Onde eu pude fazer esse projeto belíssimo que... Eu acredito realmente que foi o pedido que eu fiz, né? E a promessa que foi cumprida. E isso aconteceu de fato. Nossa Senhora está parecida. Está parecida. Nossa Senhora é uma só, né? Meu pai é muito devolto. Nossa Senhora, na verdade, é uma só. Apenas ela apareceu em vários lugares, né? E a gente aí denomina Nossa Senhora Fátima Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, né? E Medjugorje. Ah, é assim? São várias Nossa Senhora? Não, é. A Nossa Senhora, na verdade, é uma só. São vários nomes, porque, na verdade, ela aparece em determinados lugares, né? Ah, tá. Em determinados lugares. Mas é uma só. É uma energia só. Meu pai era muito devolto de Nossa Senhora. É? É. Tinha uma Nossa Senhora que era... Nossa Senhora era de ferro. E depois que meu pai faleceu, Nossa Senhora ficou comigo. Eu sempre andava com ela. Desde pequeno, ela dormia debaixo do meu travesseiro. Olha, que lindo. Aí, quando eu fui pro México, quando eu fui pro México, eu levava, né? Quando eu fui pro México, eu esqueci a Nossa Senhora lá no México. Na Copa do Mundo. Aí, quando eu tava no avião... Não recuperou? Quando eu tava no avião, eu falei, caramba, eu esqueci a Nossa Senhora. Eu fiquei arrasado na viagem. Mas aí, uma pessoa falou assim, olha, se você deixou lá pra ela proteger o México. E o mestre tinha tido um terremoto anteriormente e tal. E aí, eu... Tudo tem seu porquê, né? É, eu nunca mais esqueci. É, tudo tem seu porquê. Eu acho que a fé é a principal coisa, né? Você ter fé, com fé você consegue tudo. Tudo você consegue com fé. A fé é um ato positivo, né? Você pensar que tudo pode, através, né? Tudo pode. Quando você tem fé, tudo pode. E aí, eu acho que a fé é um ato positivo, né?